O Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Administração e Secretaria de Educação, anuncia a prorrogação de seu novo concurso público, que tem como objetivo o preenchimento de 2.113 vagas para profissionais de nível superior. Os interessados podem se inscrever no período do dia 3 de agosto de 2022 até o dia 05 de setembro de 2022, pelo site da Fundação Carlos Chagas, com taxa de R$ 140,00. O concurso público tem prazo de validade de um ano, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.